Quando todas as portas já estão fechadas E não há uma saída pra você Uma voz tão mal, sua voz e sua vez E você, meu filho, sou a tua saída Quando o inimigo diz, não fiz a história E quer levar o desespero no teu coração Se eu te chamar, te permitirá Se o filho teu quer dar vitória Ele tem todo o poder e a solução Confeita a glória Confia que a história não vai terminar Assim, desculpe em Cristo Fazendo assim, você será muito feliz Quando tudo em fim parece acabado Quando vem o ser e o vento se crescer Não há desespero em dar o ponto de rodada Uma palavra Vem, eu sei quem vai te socorrer Vem, eu sei Cristo, Deus Que não vai acontecer Eu não vou deixar você ficar Sou teu amor de mim Pensei É a volta da vida É a vida Não existe Eu quero a vida Eu sou meu Fim Não sei É a vida É a vida Não existe Não existe Não existe Não existe E você será tudo beijão Não te levará E a alma de cor E a alma de cor E a alma de cor E as escolhas da alma E as escolhas de me E as escolhas de me E a alma de dente And if you do, I can't believe you, I can't believe you, I can't believe you.